Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Bom, rapaziada, estamos aqui hoje pra testar o MyToguy, rapaziada, após o buff, cara. Só que, mano, olha só uma coisinha aqui. Eu não tenho ele ainda, vou pegar ele aqui no shopping. Eu nunca nem testei ele, na verdade. Eu quero testar ele agora aqui pra ver como é que ele ficou depois do buff. Que é o MyToguy 6 estrelas, rapaziada. E olha isso, mano. Eu tenho 14 mil diamantes. Se vier no Piri, eu vou ficar sem diamante. É resumidamente isso, cara. Eu tenho a quantidade certinha pro Piri, mano. Se vier antes do Piri, tá nice, porque daí eu posso depois formar... Olha, olha! A sorte, homem! Olhou, rapaz, ô! Olha a tela, sasso, que eu xinga que eu vejo você, não, rapaz. Tá, rapaziada, ele não tem... É, como eu posso dizer, né? Ele não tem o negócio aí, né? Não tem o negocinho aí, não. Bom, já bora deixar ele aqui no level máximo, ou perto disso, rapaziada. E, mano, o vídeo do Gilgamesh, rapaziada, vai sair em breve, mano, né? Que eu ainda não terminei ele, cara. Tá complicada a situação do nosso... Do meu mano Gilgamesh aí, cara. Tô precisando do Jimbley. E o Jimbley simplesmente não vai ir no shopping, mano. E eu tenho que fazer o modo história. Eu não tenho o modo história liberado, cara. Tô todo cagado aqui, rapaziada. Na moral mesmo. Mas voemos lá, né, galera? Bora testar o MyToguy, o MyToguy, na verdade. MyToguy? Não é, não existe, não. Esse é MyToguy, rapaz. E esse aqui, acho que é o oitavo portão, se eu não me engano, né, cara? Acho que é a versão dele, o coitavo portão lá, que ele vai de Fs, né, meus amigos? Na verdade, ele não vai de Fs, né? O Naruto manda o salvadão no Jutsu nele aí. Tá ligado, né? O protagonista no Jutsu aí, ninguém vence, não, rapaz. Mas olha, inicialmente que ele tava custando 1.500 pra pôr. Olha, tá um valorzinho meio alto, né? Então vamos ver se o bichinho tá bom. Vamos ver como é que tá o design dele, cara. Olha que design bonito, velho. Na moral, hein, rapaziada? Não tem nem como, mano. O bicho é muito bonito, olha isso. Caraca, mano. Os designs do All Star são muito perfeitos, cara. Tipo, eu acho bacana esses personagens do All Star, cara, que são tudo muito bonitos, velho. Ainda mais considerando a idade que esse jogo tem, cara. É perfeito como os personagens são tão bonitinhos, velho. Ok, rapaz, eu tirei 10 prints aqui. Joga lá, tá ligado? Tá, vamos lá, cara. Inicialmente... Olha, ele tem a passiva de Raging. Ah, ele ganha da Mage por Wave, mano. Nossa, pior que eu não sei se vai dar pra testar aqui no modo de teste, cara. Mas beleza. Ele tem 17k e 500 de dano, tá level máximo já. Então esse aqui tá nice. Tem a passivinha de fogo. O SPA de 6 segundos. E até que tá da hora, rapaz. No upgrade 1 aí, apesar de ser meio carinho, é só um personagem meio que pra infinite mesmo. Não sabemos quanto upgrade ele tem. Depois ainda vai estar colocando ele a idol ali pra testar pra ver quanto de dano ele vai ter. E ok, né? 605k de dano. Ah, não. Ele já começa a ganhar dano por Wave aqui, ó. Eu não vou saber dizer o dano máximo que ele vai dar por causa que tipo assim, rapaziada. Vai ter que ir numa infinite pra testar isso aí, né? Vai ter que ir numa infinitezinha pra ver o dano máximo dele que ele vai aumentar por Wave, né? Mas ok. Aqui no upgrade 2 ele já tá aumentando aqui 840 de dano por Wave, né? Então isso aqui é bacana. O SPA também tá bacana, cara. Tá 6 segundinha aí, tá nice. Beleza, 655k. Ah, não mudou nada no damage por Wave e tal, 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 né? Uma coisa que eu vi que não tá mostrando SPA, né, mano? Não tá mostrando o range, na verdade, né? Não tá mostrando o range. Massa, ele tá com o range bacana. O alwaysinho de cone também tá bacaninha. Beleza. Próximo upgrade 6... Nossa, tá baratinho pra evoluir o upgrade, né, mano? Caraca, velho. Tipo... Nossa, velho. Porra, rapaziada. Acho que esse problema... Tá meta, hein, mano? Meta pra raid, velho. Se abusar, hein, mano? Tá bem baratinho pra evoluir. E pelo damage dele, cara, você é louco, velho. 851k, 12k de damage por Wave. Até que é bem pouco, né, mano? Aqui tá bem pouquinho, né, velho? Se a gente parar pra considerar que ele tá com 851k de dano, 12k por Wave é meio pouquinho. Até porque, mano, a gente tem o Yuna aí no jogo que ele também aumenta damage por Wave. Só que, tipo assim... Eu não sei se o Mytoguy, ele vai funcionar, tipo, infinitamente. Cada wave que passar, ele vai aumentar dano. Ou se tem um limite padrão. Por exemplo, o Yuna, ele tem um limite padrão. Acho que é umas 10 waves ali, mais ou menos. Ele já tem seu potencial máximo. Agora que no caso do Mytoguy, rapaziada, não dá pra saber. Mas, ok, 1 milhão e 300 de damage, cara. Tá muito forte ele. E, olha, não sei qual upgrade começou a embaçar aqui, ó. Mas, olha, até que tá bem baratinho pra evoluir, né, mano? 2k e 500. 3k e 500. 4k e 500. 6k e 500. 8k e 500. 10k. E agora aqui começou a embaçar. Mas até aqui, rapaziada, esse pack dá pra usar em raid, mano. E dá pra pôr mais de um? Dá pra pôr... Nossa, rapaziada. Pô, mano, eu não cheguei a testar ali antes, mas aqui ele tá muito bom, velho. Caraca, mano. E ele tá dando um damage absurdo, velho. Olha, vamos dar dando um buff nele aqui pra naivê aqui, mais ou menos, de quanto dano ele vai dar. Mas, olha, até o momento que ele tá muito danudo, cara. Isso aí é louco, velho. Olha aí! 4 milhões e 600, mano. E é muito facinho de colocar ele nesse level aqui no upgrade 7. E ele ainda vai aumentando o damage por onda, cara. Rapaziada, eu vou deixar essa missão aí com vocês. Mas, olha, pra raid aí, dependendo se pegar uma raid de inimigo de natureza... Pô, até que tá nice, né, mano? Isso aí é doido, velho. Tá bacaninha ele, velho. Mas, vamos lá. Agora o próximo upgrade aqui já começou a embaçar um pouquinho. Eu só vou desesperar o buff da coisinha ali sair. Tá, vou tacar ele aqui na frente que já saiu o buff. E vamos voltar pro sétimo upgrade aqui e beleza. Aqui ele já vai aumentar pra 2 milhões de damage. Olha, o damage também na próxima upgrade já vai aumentar bastante. O Aleve também virou um morteiro, um morteirozinho bem pequenininho, por sinal. E no último... Ah, esse aqui já é o último já. No último upgrade, rapaziada, ele tem um morteiro bem... Bem pequenininho, né, mano? E ele aumenta 335k de damage por AVE e tem 7 segundos de SPA. Agora, bora dar uma olhadinha na ult dele pra ver como é que tá, rapaziada. Pra nós ter uma noção aí, né, mano? Ok, vou explorar o NPC com um bocado de vida aqui só pra testar as ult mesmo. E aí logo em seguida, né, vai tá indo pra uma infinite ali. Pra né, ver aí que mais ou menos o quanto de dano ele vai ter até o máximo dele. Ah, vamo lá. Primeira ult dele é meio que um monte de soco, né? É beleza. Aqui já vai trocar movimento de novo. Bora ver como é que vai tá, né? Parece que tá bonitinho, mano, os efeitos, ó. Nossa, olha isso. É tipo aquele... Nossa, mano, aqueles ataques que ele vai rapidão, né, mano? Essa forma aqui do Gaia é muito forte, velho. Na moral. Não é nem, pelo menos, né? Aqui, rapaziada, ele já vai liberar outra skill aqui, ó. Aí, beleza. É a última evolução dele, no caso. Com isso aqui... Ah, ele vai usar o... Acho que é o... Achou Montongu. Achou Montongu. Acho que é uma coisa assim, né, mano? Ó, o dragãozão, rapaz. Olha aí. Que bicho lindo, velho. Na moral, rapaziada, quem não gosta do Gaia no anime aí é um psicopata, mano. Tá bem, beleza. Bora ver quanto de buff ele vai ter agora aqui. E... 10 milhões e 700. Mano, bora voltar pro lá pra ver quanto de dano ele vai dar na Infinity, rapaz. Porque aqui na moda treinamento não passa wave. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês a React Story. Uma das lojas de Robux mais confiáveis do mercado. Eles têm os melhores preços e ainda cobre a taxa de 30% do Roblox. A loja já tem mais de 6 mil avaliações, então você pode ter certeza que ela é muito confiável. E quanto mais compras você tiver aqui nessa loja, você ganha cargo no Discord. Que você ganha alguns descontos nas suas próximas compras. Esse é a React Story, link tá na descrição. Vou dar uma vasculhada aqui pra ver quanto de dano ele tinha mais ou menos antes, rapaziada. Ele tinha basicamente esse dano que tá aparecendo na tela. Só que mano, só pelo print aí que eu tô mostrando pra vocês, cara, dá pra ver que até a HUD é diferente. Aquela HUD antiga lá, então... E outra coisa que eu acabei percebendo agora na edição aqui, rapaz, é que o MaitoGuy, ele tinha 140 de range. Agora ele deve ter em torno de uns 40, 50 de range, cara. Que me que naquela HUDzinha não mostra, então dá pra ver quanto de range ele tem agora. Mas o range dele foi bem nerfado, cara. Eu não sei se ele teve rework nos últimos tempos, mas... Esse aí é basicamente o damage dele agora, tá? Então... É que ele tá bem forte, cara. O buff que ele domou foi muito grande, véi. Cê é louco, véi. Cê tá doido, rapaz. Parece que ele também tem alguma coisa que diminui a saúde da base, alguma coisa assim. Saúde dos jogadores. Eu não entendi muito bem, não. Eu não sei se ele diminui o damage dos jogadores, alguma coisa assim, cara. Mas ok, tamo na wave 34 aqui. Já bora deixar ele no máximo. E bora ver mais ou menos quanto de damage ele vai aumentar e ir até o level máximo dele, né, rapaziada. Aqui ele já tá com buff. E mano, ele com buff antigamente, cara, dava... Oxi, perdi, mano. Nossa, véi. Nossa, mano. Entendi, cara. Nossa, entendi demais, rapaziada. Não, nossa, mano. Ele tira a saúde da base, velho. Que porcaria é essa, mano? Nossa, meu parceiro. O bicho levou a base inteira numa pancada só, véi. Tá, agora nós mudando o nosso modo de jogo aqui, rapaziada. Eu coloquei a Ymir, mano. Agora o negócio vai pegar fogo aqui, rapaz. Acho que o Metal Guy não vai conseguir destruir a base, não, mano. Cara, eu vou colocar até aqui, rapaziada. Wave 30, mano. Wave 30. 38 milhões de vida, rapaziada. Eu vou deixar no máximo aqui, ó. Quando passar a wave, acho que vai diminuir a vida da base, quer ver? Ó, diminuiu quase 100k, mano. Não, diminuiu 1k, né? É, eu não sei quanto que diminuiu aqui, rapaziada. Diminuiu entre 1 a 10k de vida, mano. Olha, com a Ymir, tá que dá pra usar legal esse personagem. Ó, diminuiu 200... 2.144... Ô, louco, véi. Nossa, diminuiu muito a base, cara. Se é um personagem que aumenta a vida da base um bocado, nem vale a pena usar esse carinha, não, véi. Papo reto, ó. Já foi pra 3 milhões, mano. Caraca, moleque. Ó, 2.142 de HP, véi. Caraca, moleque. Será que é padrão toda a wave vai diminuir isso aí, cara? Caraca, mano. Pô, véi. Isso aqui deixou meio paia, mano. Isso aqui ficou paia, véi. Mas até que tá na hora o personagem, rapaziada. Tá forte. Tá forte. Olha, 15 milhão, rapaziada. Ó, wave 30, eu deixei ele ali, então. A partir da wave 31 já começou a aumentar o damage dele. Agora, eu não sei se ele vai aumentar o damage a cada wave ou então se ele vai parar alguma hora, né? Então vamos tirar essa dúvida aqui. Porque, mano, só desse negócio de diminuir a base já foi paia por causa que, mano, se você não tiver uma Ymir, cara, meio que não vai adiantar nada você ter esse personagem. Ele aumentou 335k por wave, mano. Isso aqui é muita coisa. Fora com o buff ainda, cara. Nossa, eu aumentei uns 600 e... Não, 600 não. Eu aumentei uns 900 e lá vai cacetada, véi. Ok, rapaziada. Parece que ele parou de subir dano, mas ele ficou com 23 milhões. Agora, cara, eu tô com outra dúvida, rapaziada. Eu vou pôr o máximo dele que dá pra pôr aqui no mapa. E eu vou ter... Mano, eu vou tirar uma dúvida, cara, pra ver se todos os personagens que eu colocar vai diminuir 2 mil de dano de vida da base, cara. Dá pra pôr quantos? Deve dar pra pôr uns 8, né, mano? Pô, 8 personagens aí com 23 milhões de damage é coisa pra cacete, né, mano? Não é humildo, véi. 8 personagens. Caraca, mano. Tudo no level máximo. Pô, mano. Agora não vai tirar dúvida, rapaziada. Bora ver se ele vai diminuir a vida da base, mano. Cara, com a... Mano, vamos ver se vai valer a pena, cara. Será, mano? Valeu 17 mil. Caraca, mano. Sem mira, algum personagem que aumenta pelo menos 1 milhão de vida da base, cara. Não dá não, rapaziada. Bicho fica ruim demais. O damage dele é alto, velho. É alto, alto demais, véi. Se a gente for considerar aqui, ó, 8 personagens, ó, 23, 23.7, mano, dá 189 milhão de damage. Caraca, mano. É muita coisa, véi. Pô, mano. Agora eu tô na dúvida, véi. Porque cada wave que ele passar, todos os 8 aí vão tirar 17 mil de vida da base, mano. Sem mira não dá pra usar esse carinha. Se a gente for considerar, mano... Pô, véi. É muito damage, né, mano? É muito dano, cara. O SPA dele tá bacana também, hein? O range dele não é pequeno. Mesmo sem orb, cara. Tá um range bacana, véi. Pô, rapaziada, o que vocês acham, mano? Comentei, véi. Vocês acham que vale a pena usar esse carinha aqui, mano? Porque, tipo, assim, véi. Mano, é muito dano, tá ligado? É muito dano. É quase 200 milhões de damage, rapaziada. Beleza. Não é um Gojo da vida, por exemplo, né? Sei lá, tipo... É que tem unidade melhor, né, cara? Aí que complica um pouquinho, ó. Olha, bora fazer um comparativo meio injusto aqui, ó. Gojo, no máximo, rapaziada, ele tem 23 milhões de damage. Mas calma aí que tá sem buff. É, ó, com buff, dá 30 milhões. Aí, 30 vezes 8, né? Dá 244 milhões. O Gojo ainda tem a nuke dele, também tem o time. Nossa, cara, eu tô na dúvida, rapaziada. Eu tô na dúvida tremendo aqui, véi. É porque, tipo, assim, mano... Cara, a emir também não é ruim, né? Nossa, eu tô na dúvida agora, rapaziada. Será que esse personagem virou meta, mano? Cara, o negócio é que ele tá dando muito damage. Mas eu acho que ainda assim não vale tanto a pena, não. Tem o Guts aí, o Gokumoi também, que são muito melhor, né, cara? Tipo, em questão de 6 estrelas também tem o Obito aí. Por mais que ele seja caro pra evoluir, ainda assim vale mais a pena se pá, mano, por causa da Black Flames. Mas, véi... É muito dano, cara. Tô na dúvida, véi. Tô na dúvida, mano. Só que o negócio de tirar a vida da base é pá, véi. Porque, mano, se você for levar o Guts, tem que levar a emir ou então outro personagem que aumenta a vida da base. Agora eu tô na dúvida, cara. Mano, eu vou tirar essa aí com vocês, cara. Eu não sei, rapaziada. Sinceramente, eu achei que foi meio decepcionante. Se ele não tirasse vida da base, cara, o pior personagem quebrado que seria, véi. Mas por tirar a vida da base, mano, e você ser obrigada a levar outra coisa que às vezes você nem quer levar ou não deveria estar levando, acho que vai ser pá, mano. Até porque, mano, uma pessoa que acabou de começar a jogar, eu acho que... sei lá, mano. Não sei se valeria a pena. Agora no quesito pra raid, rapaziada. Vamos ver um negócio aqui. Calma aí. Olha, numa raid você não vai conseguir deixar ele no máximo. Logo que você vai pôr um aqui, por exemplo. Vamos ver quanto de vida... Vamos ver se vai tirar a vida da base, ó. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Até aqui ainda é válido. Agora bora ver se ele vai tirar a vida da base, cara. Vamos ver aqui, mano. Ó, a próxima wave tirou 214 HP. Pô, véi. Tô na dúvida, rapaziada. Tô na dúvida realmente, véi. Bom, tá aí, né, rapaziada. Eu achei meio decepcionante esse negócio de ter que tirar a vida da base. Se não fosse por isso aí, ele estaria um meta de damage absurdo aí, né. Pelo menos em questão dos seis estrelas, né. Os sete estrelas realmente são muito mais fortes. Cara, esse negócio de tirar a vida da base foi pai, mano. Porque você se obriga a ter que levar em mira. Ou então algum personagem que aumenta a vida da base, véi. Mas tá lá, né, galera. Basicamente isso aí é o... Maito Gai, né, mano.